Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no site www.vandeir.com.br Lá você encontrará os vídeos de uma maneira bem organizada para facilitar a sua vida, seus estudos Tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada, ok? Olha pessoal, é o seguinte, vamos continuar as nossas aulinhas de conversões unidades de comprimento Mas eu te peço, assista as aulas em sequência, são as aulas rápidas, curtas, breves E uma coisa puxa a outra, ok? Vamos trabalhar com outro número bem feio hoje? Muito bem Olha só que número que eu vou dar para vocês hoje Que tal, ó, 96,38 decâmetros Olha só Primeiro, a vírgula eu ponho aqui no decâmetro, certo? Um número em cada casinha, nunca se esqueça Aí eu vou pegar que número e por aqui? Vou pegar o número 6 e por aqui Agora é só completar, vou pôr o 3, o 8 e não esqueça do 9 Vamos brincar com esse número? Pois é, eu quero passar para metros Só pôr a vírgula no metro e apagar isso aqui Fica 963,8 metros, ok? Muito bem, eu não quero metros, eu quero hectômetros Tudo bem, seja feita a vossa vontade É só colocar a vírgula aqui no hectômetro e apagar o metro Fica 9,638 hectômetros Ah, mas eu quero em decímetros, eu gosto de decímetros Não sei porquê, eu também não sei, eu também não gosto Estou falando por besteira isso, mas enfim Como é que fica? 9,638 decímetros Ah não, eu quero passar para quilômetros Muito bem, põe a vírgula aqui no quilômetros e bota o zero Vai ficar 0,9638 quilômetros Muito bem Vamos passar isso daí lá para milímetros Então eu vou pegar essa vírgula e vou pôr aqui no milímetros Apago a vírgula antiga E completo de zeros Na verdade, zero, zero Vai ficar, opa, opa, que número grande Peraí, peraí, peraí Zero à esquerda aqui, pode apagar Vai ficar aqui 9 milhões Isso mesmo? Não, eu errei aqui, errei aqui, errei aqui Não tem esse ponto aqui não Muito bem 963,8 milímetros Nossa, que coisa, né? Muito bem Pessoal, próxima vídeo-aula Outro número esquisito, complicado, bem feito de trabalhar E não se esqueça Assista em sequência Se você não entendeu o que eu fiz aqui E está me achando maluco Assista as outras vídeo-aulas mais antigas Que você vai entender, ok? Um grande abraço Até a próxima vídeo-aula Fui!